Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje o vídeo é um pouco diferente, tá? No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca tinha feito aqui no canal com vocês É um vídeo totalmente diferente, onde eu vou usar basicamente esse microscópio aqui Exatamente, eu comprei um microscópio que ele consegue dar um zoom de até 1600 vezes Normalmente eu tinha visto microscópios assim que dava um zoom de 500 vezes, né? Um zoom normal, esse aqui ele dá um zoom de 1600 vezes Então assim, é um zoom extremamente forte E eu quero usar esse microscópio em alguns seres vivos, entendeu? Insetos, em animais, então fica aí no vídeo que você vai ver aonde eu vou usar esse microscópio Mas antes, deixa bastante like aí embaixo se você quiser que eu traga outros vídeos usando esse microscópio, tá? Se inscreve no canal também se você não for inscrito, para você não perder nada do que eu posto Eu posto vídeo todos os dias, tá? Tem vídeo todo dia aqui para você, é só você entrar aí no canal que você não vai deixar de ver vídeo Tem dia inclusive que eu posto dois Tem hora que eu posto uns vídeos extras aí bem legais Então se inscreve para você não perder nada Me siga também no Instagram e no TikTok No Instagram o meu arroba é Brenner E no TikTok o meu arroba é Brenner Mariano, tá? Então entra lá, se inscreve para você não perder nada do que eu posto para vocês, fechou? Tem muito vídeozinho legal para vocês lá também E inclusive galera, eu tenho também o Kawai, tá? O meu Kawai é arroba Brenner Se você quiser, entra lá no meu Kawai para você não perder os vídeos que eu vou postar com esse microscópio aqui Eu vou postar alguns vídeos exclusivos no Kawai Vídeos que só vão sair lá no Kawai, tá? Para vocês ficarem atentos com o microscópio aí E já analisarem direitinho como que vai ser Vamos começar esse vídeo E para começar, o primeiro vídeo que a gente vai assistir Eu já fiz, tá? Eu já gravei os videozinhos usando o microscópio Porque eu gravei lá em outro lugar lá fora e tudo mais E eu vou colocar esse vídeo aqui para eu assistir junto com vocês, tá? Esses vídeos aqui vocês não encontram na internet Porque foi eu que gravei usando o meu microscópio Então, o primeiro vídeo vai ser com uma formiga Olha só que interessante que é a formiga no microscópio Olha só galera, isso aí é uma formiga Esses são os ferrões dela Olha que interessante Ela tem os ferrões abertos assim, ó E essa formiga, o interessante dela é que ela fala assim, ó Ela fecha o ferrão do nada Ela estava com os ferrões abertos E no ferrão tem os pelinhos que eu acho que servem para detectar se alguma coisa encostou no ferrão Ou alguma coisa assim, sabe? Então, é muito interessante Nisso aí, eu tinha colocado só um negocinho em cima dela Só para ela não sair, entendeu? Porque eu também não queria machucar ela, né? Então, eu coloquei um negócio em cima dela só para ela não conseguir sair Para eu conseguir enxergar direitinho Olha as patinhas dela Que interessante por baixo Olha isso Ai, eu tenho um pouco de gastura de ver de perto assim Mas é interessante Olha isso Isso aí eu peguei ela um pouco mais de lado Para vocês conseguirem ver Olha a cabeça dela com o ferrão aberto E o corpo dela mexendo atrás Olha isso, véi Dá para ver ela muito de perto Olha as patinhas dela Ai, meu Deus, que gastura Meu Deus Dá para ver muito detalhado Olha a cabeça dela A bundinha dela lá atrás Olha, abriu o ferrão Você viu ela com o ferrão estava fechado E aí abrindo o ferrão Que da hora, véi Olha, nesse momento A gente estava tentando colocar uma folhinha na frente do ferrão Para ver se ela fechava Para ver se a gente conseguia pegar o momento dela comer na folhinha Estava difícil de focar ali Mas olha só Vamos ver se ela vai fechar a folhinha Porque a gente passou a folhinha naqueles pelinhos Que tem na frente do ferrão dela, tá vendo? Só que ela, por algum motivo Não estava querendo fechar o ferrão Eu acho que ela estava confiando na gente demais Sabia que a gente não ia fazer nada Então eu não estava nem querendo fechar o ferrão E essa formiga é interessante Porque esse ferrão dela fecha assim, ó Rapidão Dá até para escutar o barulhinho do ferrão fechando Quando ela fecha esse ferrão Às vezes ela fecha por método de segurança Ela fecha o ferrão rapidão assim Para sumir Olha a boquinha dela Caraca, olha a boca dela no meio dos ferrões E como eu estava dizendo Ela fecha às vezes o ferrão rápido assim E voa para trás, entendeu? Ela mexendo a cabeça Meu Deus do céu Que gastura Vamos passar para o próximo? Vamos passar para uma formiga com asa O que vocês acham? Vocês já viram um bicho, uma formiga com asas? Olha isso Esse aqui é um inseto que a gente já viu ele caído Em algum canto da casa Então a gente só pegou para mostrar ele mesmo Isso aí na verdade, se eu não me engano Era um pernilongo Tá? Não sei como vocês chamam aí na casa de vocês Mas isso era basicamente um pernilongo Foi mais para ver a asa mesmo Olha como que a asa é Os detalhes da asa Eu estava tentando mexer aí na luz Para deixar o mais fácil de ver possível Olha a parte onde fica tudo o que ele suga É aí atrás Olha que interessante Olha a patinha dele Como é que tem uns pelinhos, sabe? Aqueles pelinhos que servem para ele andar Sentir tudo Grudar nos lugares Olha isso, velho Olha a asa para cima As duas asas Elas parecem que tem umas veias, não parece? Tipo assim, não sei, mas que estranho a asa Parece que tem umas veias Parece a asa de passarinho mesmo Só que bem mais fina, né? Uma membranazinha Olha que da hora As patinhas estão todas assim, ó Para dentro Esse foi mais rápido Foi mais paia na verdade Vamos para um outro mais interessante Vamos passar agora para uma aranha Vocês querem ver uma aranha? Olha como que é uma aranha Não vai ter só inseto não, tá galera? Pode ficar tranquilo que vai ter outras coisas também Mas olha Essa aí é basicamente uma aranha A patinha dela ainda estava mexendo, olha A gente achou ela caída Mas a patinha dela ainda estava mexendo um pouquinho E olha que legal como que a patinha é toda peluda Vocês estão conseguindo reparar? Vai ter uma hora que eu vou dar um zoom a mais na patinha Para vocês verem o pelo certinho Mas olha para você ver como é que é essa parte de trás dela É toda cheia de... parece escamas, sabe? Não sei Olha só, a gente tentou virar ela para ver o olho E está vendo que tem duas bolinhas pretas em cima? Eu não sei se isso são os olhos Porque na verdade a aranha tem mais olhos, né? Não tem só dois olhos Mas por algum motivo só estava aparecendo dois aqui dessa vez Olha que interessante a patinha dela Eu dei um zoom maior na cabeça Não dá para ver mais olhos, né? Eu estou vendo ali dois olhos Mas não sei Se vocês conseguirem ver mais olhos aí Deixem nos comentários o segundo que vocês conseguiram ver os olhos Olha só, eu tentei dar um zoom maior nos olhos ali Para ver se a gente encontrava coisa que a gente não tinha visto Mas não deu certo Aí eu tirei o zoom E comecei a mostrar para vocês os pelinhos Olha os pelinhos que tem na aranha Nela inteira, inclusive Não é só em um lugar dela Inclusive não reparem na câmera, está tremendo Olha a patinha dela Olha que interessante a pata da aranha Olha isso Ela é cheia de pelinhos Cheia de pelinhos Eu não sei se são esses pelos que fazem ela conseguir escalar qualquer lugar Ou se esses pelos são só para a sensibilidade dela, sabe? Para ela sentir o que ela está fazendo É muito interessante Porque são coisas que a gente não vê a olho nu se a gente tentar E a gente conseguiu ver aqui na aranha pelo microscópio, entendeu? Achei bem legal Vamos passar para o próximo? O próximo agora foi o mais difícil, entendeu? Eu peguei o microscópio e usei no meu cãozinho, entendeu? Exatamente Só que o meu cachorrinho, ele não ficava parado Ele não ficava quieto Foi meio difícil Inclusive tinha uma parte na pele dele Que tinha uma casquinha Parecia que algum bichinho tinha picado e saído E aí ficou só a casquinha E a gente deu um zoom nessa casquinha também Para ver como é que era Vai olhando aí que vocês vão ver tudo o que aconteceu Inclusive eram takes bem rápidos mostrando Olha só Eu vou conseguir rapidamente mostrar os pelos Olha Esse é o pelo do meu cachorrinho Na parte branca, né? Olha só como é que é os cabelinhos Que interessante, velho É igual o nosso cabelo da cabeça É igualzinho Nosso pelo do braço Mesma coisa São fios de cabelo mesmo Essa casquinha que eu falei para vocês Olha só Eu tentei mostrar ela Estava bem difícil Porque eu tinha que ficar fazendo carinho nele Para ele tentar não fugir, né? Não sair de perto de mim E aí eu consegui Olha só Está vendo na pele? Tem os pelos e embaixo já é a pele Só que olha só como é que tinha algumas coisas estranhas na pele Vocês estão conseguindo enxergar também? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver igual eu Mas tinha alguma coisa estranha na pele Eu não sei se era um bichinho que ainda está lá Ou se o bichinho que já saiu Não sei o que que é, galera Não me perguntem Eu não sei o que que é Inclusive se tiver algum veterinário assistindo isso aí Me ajuda a identificar o que que era, tá? Porque eu não faço a menor ideia Agora eu pergunto para vocês Vocês já viram a patinha de um cachorro? Essa é a pata, ó Deixa eu ajustar o foco Ajustar o foco para vocês conseguirem enxergar Olha a pata dele Aquela parte de baixo que fica em contato com o chão É basicamente assim Parece várias escamas, tá vendo? É estranho Tem algumas sujeirinhas também, claro Porque é como se fosse o nosso pé, né? É o pé do cachorro Olha só Sujeirinhas que ficam grudadinhas na patinha Por isso que tem que limpar, tá vendo? Por isso que a gente sempre aqui em casa A gente sempre está limpando eles As patinhas e tudo mais Outra coisa bem legal que eu tentei mostrar Foi a orelha dele Olha isso aí Isso aí é a luta para tentar mostrar a orelha Olha Ai Foi meio no jeito Mas é a orelha dele, basicamente Tinha bastante pelo, obviamente Porque perto da orelha tem muito pelo Mas eu estava tentando mostrar lá dentro da orelha Para ver se a gente via alguma coisa Até interessante para ver se tinha algum problema Olha Ai É Essa é a orelha dele, tá, gente? Basicamente A orelha é assim Teve uma outra parte dele também interessante Que a gente conseguiu gravar Que foi o dente A boca Olha só Isso aí é o dente, tá? E a junção do dente com a gengiva É isso aí, ó Olha só Dá para ver as veiazinhas da gengiva certinho, olha Olha que bizarro Inclusive dá para ver até qualquer coisa Que tenha que limpar no dente dele, tá vendo? Isso aí é basicamente a boca dele Ele estava bem quietinho Porque ele estava recebendo carinho Basicamente Foi isso que a gente mostrou com o microscópio Mas se vocês quiserem Eu posso trazer outras coisas mais interessantes Em algum outro vídeo, tá? Então deixa bastante like se você gostou desse vídeo E se você quiser ver o outro aqui no canal A parte 2 Inclusive comenta aí embaixo O que vocês querem ver pelo microscópio Aqui que eu trago para vocês, tá? Eu já tive algumas ideias de tentar Ver os lactobacilos vivos Daqueles... Daquelas bebidinhas lácteas, sabe? Sei lá Ver algumas coisas bem legais Interessantes mexendo Pegar uma água bem suja E tentar ver os micróbios que tem na água Imagina Deixa bastante like se vocês quiserem ver Porque eu já estou ansioso para fazer isso tudo, tá? É isso galera Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Tamo junto Um beijo E tchau 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 Tchau